Salve turma, seja bem-vindo ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite análise aqui em nosso canal. Palpite para UFC que acontece amanhã, palpite para a luta principal, onde teremos uma luta importante para a categoria dos pesos médios entre o americano Kelvin Gaston e o Gerard Carmonier. Mas antes de deixar uma palpite, queria pedir para você aqui, se você ainda não é inscrito em nosso canal, deixe aqui sua inscrição, deixe aqui seu like e fortaleça com a gente. Vamos lá ao meu palpite. É o Bigaston contra Gerard Carmonier. Uma luta importante para a categoria dos pesos médios, possui dois caras que estão ali no topo da categoria e quem vencer vai se colocar bem ali, esperando a posição do campeão Israel das Anhas, que está ali esperando alguns confrontos, como borrachinha e vitória, para ver o que vai fazer da vida. Mas vamos esquecer lá esses confrontos e vamos analisar aqui essa luta que promete. Amanhã, UFC, 21 de agosto, é um card bem fraco, o evento não tem grandes medalhões. Para você ver, o Colmener é um veterano, Cleguida, que já passou da hora de parar, mas a luta principal é boa e vale a pena esperar. São dois caras, dois nocauteadores com a mão muito pesada, o Kevin Gaston vem de vitória em cima do Jack Hermerson, o Jack Canunier vem de derrota, mas vem de derrota ali para o primeiro do ranking, tirando o campeão primeiro do ranking ali, que é o Hobbit Whittaker. Uma luta, sim, onde ele foi dominado pelo Hobbit Whittaker, mas ele não deixou de ser um cara muito na categoria, um cara que sempre pega guerras e sempre tem um perigo muito imediato ali na mão. Se ele encaixar a mão, pode ter certeza que é caixão e vela. Porém, do outro lado, a gente tem um Kevin Gaston, que é um cara que tem mais ferramentas. É um cara menor de vergadura, mais baixo que o Canunier, que é uma vergadura menor, mas por isso se movimenta muito e ele consegue entrar. É um cara que, apesar de baixinho, apesar de ser um cara que deveria lutar na categoria, na verdade, dos meio-médios, é um cara que não gosta de perder peso e está ali batalhando com os ganhadores da categoria dos médios, mas é um cara que corre para dentro e tenta encaixar uma mão muito pesada. Para a gente ver, talvez tenha sido a luta mais difícil do Israel Desanha na categoria. Pode ter certeza que é o cara que mais entregou, mais entregou o perigo que o Israel. Então é um cara que possui muitas ferramentas contra o Canunier, que é um cara muito duro, um cara que, para quem não conhece o Canunier, o Canunier entrou na categoria dos pesos pesados, desceu para os meios pesados até chegar na categoria dos médios. É um cara muito forte para a categoria, um cara também que tem a mão muito pesada, mas eu vou ver aqui, já vou dar meu favoritismo, eu vou apostar na maior número de ferramentas, na caixa de ferramentas do Kevin Gaston. Acho que o Kevin Gaston pode trabalhar, ficar ali na espreita de encaixar uma mão ou então até fazer o trabalho de botar para baixo, como o Hobbit Wither que fez com o Canunier. E manteve, conseguiu segurar o Canunier, conseguiu manter o Canunier preocupado, se defendia em cima, se defendia embaixo. Eu acho que o Gaston pode fazer isso com o Canunier. Então assim, eu vejo sim uma vitória do Kevin Gaston, eu acho que ele tem mais ferramentas até por ser mais novo. O Kevin Gaston tem 29 anos, é um menino ainda no UFC e o Canunier está com seus 37 ali, já chegando no final de carreira. Mas não deixa de ser uma luta muito boa, promete ser um grande combate, mas minha ficha, a merenda dos meninos, como eu costumo falar aqui, vão apostar na juventude, na caixa de ferramentas do Kevin Gaston. E você, o que você espera dessa luta? Promete ser uma grande luta. Como eu falei, o correio cheado, com poucas grandes atrações, mas pode até surpreender, com bons nocautos, boas finalizações, lutas movimentadas. Mas eu estarei esperando principalmente a luta principal. E você, desse palpite aqui, quem você acha que leva? Queria aqui, já a gente mão agradecer sua presença aqui em nosso canal. Peço novamente, se você não é inscrito, deixe sua inscrição aqui com a gente, fortaleça, deixe sua novidades, ok? Trai um vídeo aqui em novidades, como foi anunciada a transmissão do NemoPite. Finalmente já temos uma data marcada e já está lá no nosso Instagram. Se você não segue nosso Instagram, siga lá, siga lá, acompanhe as notícias que tem aí, grande evento que vai rolar ao vivo aqui em nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os!